Eu não vejo a hora de desmascarar o Jaguar. Não aguento mais aquele payboy na minha cola, cara. O Jaguar é a Vivian, né? Tô tão chocada com o comportamento da minha amiga. Acho que ela pirou de vez. Escuta o que eu tô dizendo, Marcela. A Vivian não é sua amiga, ela não é amiga de ninguém. Só a dela mesma. E do Jaguar, né? Porque pra mim tá mais provado que ela tá com ele nessas emoções. Não é tão triste pra ter uma amiga assim? A Vivian que era sua amiga de infância, não existe mais. As pessoas mudam, cara. Mas é difícil pra eu não concordar com você. Faça ideia. Agora a gente tem que tomar cuidado com os dois, né? Com certeza, né? Sempre. Mas fica tranquila, tá? Depois que a gente fala com a Adriana sobre a verdade, dessa história da rifa, eles vão baixar a bola rapidinho. Você vai ver. Deus te ouço. Pronto, Marcinha. Tudo da Patricinha. Quer dizer, da ex-Patricinha tá ensacolado. Que bom. Agora a gente pega tudo, leva pra um paro social e doa pros pobres. Doa pros pobres? Vejam bem, meninas. Essas roupas, elas não nasceram pra vestir assim, qualquer perrapado. Né? Elas... Elas não se sentiam à vontade. O seu, tu não vem não. Não começa. Gente, é sério. Essa gentinha não tem estilo pra vestir meus modelitos, tá? E outra coisa. Olha, os meus vestidos devem estar gritando socorro dentro das sacolas, ó. Help! Ah, chega, Priscila. Chega. Vai, fica. Vambora. A gente tá indo, Priscila. Não. Não, 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 não. Só por cima do meu cadáver. Vocês só vão sair daqui com essas sacolas por cima do meu cadáver. Olha o castigo do mendigo, Priscila. Não, não, não. Nenhum castigo é maior do que eu me desfazer do meu guarda-roupa. Tudo bem, Priscila. Você não está afim de ser uma pessoa mais humilde. O problema é seu. Só que aí você aguenta as consequências do mendigo sozinha. Não, calma, calma. Eu vou tomar cuidado, tá? Eu vou prestar atenção direitinho no que eu vou fazer. Pronto. Assim a profecia não me pega desprevenida. Né? Tá bom, Priscila. Então você vai desistir mesmo de ser uma pessoa mais simples, mais humilde. Of course, rainha. Eu não nasci pra isso, tá? Ai, cadê as blusinhas da mamãe? Cadê o brilhinho da mamãe? Cadê? Cadê? Ai, o vestidinho. Cadê o brilhinho? Cadê? Ai, graça. Mamãe tá aqui. Fica a pintar, mamãe tá aqui. Ai, mamãe tá aqui. Eu ainda não me conformei com o que eu vi que fez comigo. Ela era minha amiga, André. Deixar o Jaguar me chantagear daquele jeito. Ela não podia ter deixado. Você vai falar com ela? Não. Entre a gente não tem mais diálogo. Ela nunca vai assumir o que fez pra mim mesmo. Cecília falou que ia falar com ela. Tomara que ela tenha mais sorte. É, meu amor. A parada foi sinistra. O que é isso, cara? O cara é essa, irmão? O cara é de quem ligou um pé na bunda, fiel. Peraí, não tô entendendo nada aqui. Foi? Cara, A Roberta, ela me ligou de Florianópolis terminando tudo comigo. O que é isso, cara? Como assim, irmão? Mas não é essa menina que você vivia falando nela e do amor de vocês, aquela coisa toda que você... É. Mas eu acho que ela não tava tão ligada em mim quanto eu pensei, não. Mas acredito que ela conheceu o maluco lá, ficou toda amarradona e acabou me dispensando. Irmão, que parada, hein? Mas também esse namoro à distância tava começando a ficar meio complicado mesmo, tá? Tava, né, fiel? Mas eu ainda era amarradão nela, pô. O Cleiton não fica assim, vai. Logo, logo que você arruma uma namorada nova. É, cara? Não, gente. Eu criei a minha Roberta. Ela tem que me tirar dessa. Não tem nada a ver com essa história, meu Deus. Oi, Céssia. Tá sozinha? Tô, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Tem algum problema? Eu te pergunto, Vivian. O que que tá acontecendo com você, hein? Me diz? Que papo é esse? Do que que você tá falando? Do roubo da rifa. Da chantagem que o nojento do Jaguar tá fazendo com a Marcela. E que você deve saber muito bem. Chantagem? Cês, olha só... Para de mentir, Vivian. Eu sei que você ajudou o Jaguar. Vocês dois esconderam o dinheiro perto da casa do pai do André. Só pra incriminar ele. Você tem noção da gravidade disso? Eu não fiz nada disso. Quem é você, Vivian? Hein? Eu olho pra você... E eu não vejo mais a minha melhor amiga. Eu vejo uma estranha... Capaz de fazer coisas que... Meu Deus! Como é que você pode, Vivian? Como é que você teve coragem de se meter numa bacharia dessas, garota? Eu vejo mais a minha melhor amiga.